A construção civil é um dos setores que mais empregam no país e também um dos que mais sofrem com a falta de pessoal qualificado. Em São Paulo, um curso oferece a pessoas que perderam o emprego em outras áreas uma oportunidade de entrar nesse mercado. Sem medo de pôr a mão na massa, não diga a Maria que ela não pode trabalhar na construção civil. Eu venho assistindo reportagem que a mulher está entrando nesse mundo, no mundo da construção civil. Eu falei, eu também quero entrar, eu quero conhecer. Depois que perdeu o emprego no setor de limpeza em um hospital da cidade, decidiu mudar de ramo. E para se qualificar, procurou aprender com quem entende do assunto. Se inscreveu em um dos cursos do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo, que oferece qualificação em construção civil, moda e beleza. O foco do Fundo Social são pessoas desempregadas, que nós queremos qualificar. Então, é esse o objetivo, tirar essas pessoas, trazê-las para que elas estejam capacitadas para o trabalho. Os alunos recebem vale-transporte, lanche, um kit com ferramentas e uma bolsa de R$ 210,00 enquanto durarem as aulas. Em dois meses, os novos pedreiros aprenderam desde preparar o alicerce da obra até noções de elétrica e hidráulica. Dá para dizer que o país está em obras. O mercado precisa cada vez mais de pedreiros, mestre de obras, assentadores de piso qualificados. Uma pesquisa do Sindicato da Construção Civil aponta que o setor é responsável por 3,4 milhões de empregos no Brasil. 7% a mais do que no ano passado. 120 profissionais já estão aptos a levantar paredes. Rogério vai dar pintura à matemática da obra. Tem que fazer a soma do terreno, metro quadrado, altura vezes lado, cubicagem de laje, entendeu? Ele saiu da Paraíba para procurar emprego na Construção Civil em São Paulo. Agora, com conhecimento e técnica nas mãos, quer subir os degraus da profissão. Eu só abri uma empresa para mim, né? Não quero ficar só como ajudante, só trabalhando em empresa dos outros. Quero ter o meu também, né? Essa é a empreendedora lá. Essa matéria está muito bem feita, mostra aquilo que eu chamo de absoluta incongruência de status que há hoje no povo brasileiro de baixa renda. Você veja, são pessoas já mais velhas, não são garotinhos, que estão explorando algo que eles podiam ter aprendido, que eles podiam ter se qualificado há muito mais tempo, na escola e tal. Nós ainda estamos vivendo, e esse é o estrangulamento do Brasil, nós ainda estamos vivendo de treinar as pessoas já mais velhas para atividades que não deveriam estar estranguladas, se nós tivéssemos o mínimo de preocupação em formar o nosso povo, em dar escola para o nosso povo. Quer dizer, a matéria mostra que um esforço meritório, evidentemente, é um esforço que está ajudando as pessoas, mas ao mesmo tempo que exibe as limitações estruturais do Brasil. Nós temos que correr atrás nesse nível. Então, você imagina quando a gente pensa, que a Dilma falou outro dia para o Mercosul, que o Brasil tem que exportar a tecnologia. Bom, quem é que vai produzir essa tecnologia? Quer dizer, tá bom, daqui a quase 40 anos, nesse ritmo que vai. Líderes da União Europeia encerraram hoje a última cúpula do ano e ratificaram o acordo de uma supervisão bancária do bloco. A chanceler Angela Merkel chamou o encontro de sucesso. Ela disse que o acordo para a supervisão do sistema financeiro é um grande passo contra a crise do euro e afirmou que ainda há tempo para o bloco se recuperar. O acordo bancário só deve entrar em vigor em 2014. Até lá, os bancos terão que se adequar às normas exigidas pela União Europeia. No Chile, a diretora-chefe do FMI, Fundo Monetário Internacional, Cristine Lagarde, deu as boas-vindas ao programa que vai controlar os bancos. Na Itália, a dívida pública já passa dos 2 trilhões de euros, segundo o Banco Central Europeu. Mesmo depois de medidas de austeridade adotadas pelo governo do premier Mário Monte, as finanças do país ainda não saíram do vermelho. Hoje, a dívida é considerada a mais alta da Europa. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi criticou a política adotada pelo rival e anunciou que pretende se candidatar às próximas eleições marcadas para fevereiro do ano que vem. Para enfrentar a crise, os portugueses estão adotando medidas inesperadas. Uma ilha portuguesa de 540 hectares, que custa 8 milhões de euros, foi posta à venda num sistema de troca. O dono, Manuel Cascão, quer propriedades no Brasil. A região onde fica a ilha, conhecida como Monte Farina, é chamada de Veneza Portuguesa, uma das mais nobres e chiques do país. Nunca tinha ouvido falar desse lugar. Gente, obrigada pela presença. O nosso boa noite de hoje vai para os pobres bilionários, como o Eke Batista. O dono do grupo EBX perdeu, em um só dia, quase 7 bilhões de reais. Perdeu também o posto de homem mais rico do Brasil. Está agora em terceiro lugar, coitado. Esse sobe e desce na fortuna desses abandonados, abonados, depende do valor de ações de suas companhias e da conjuntura econômica. Mas para a Eke Batista, o que são 7 bilhões de reais, a não ser pedaços de papel. Boa noite e bom final de semana. O Céu na foto é um pedaço de papel, pega fogo fácil. Depois de queimar dinheiro, vai para o céu como fumaça. Também é fácil rasgar com umas cartas e fotografias. Aí não se usa mais. Aí não se usa mais.